Minha terra está em mim. Aqui no Camadas Brasileiras, eu trabalhei esse conceito da nossa conexão com a terra, com as nossas raízes, os nossos sentimentos mais profundos. Então essas essas cores que envolvem trabalham essa brasilidade. São muitos Brasis dentro de um Brasil. O ponto de partida do projeto foi a cor. Essa cor de argila, de cerâmica, é ela que envolve, ela é a principal camada desse ambiente. E depois, todo o trabalho com essas luzes, tramas, texturas, o feito à mão aqui é o mais importante. E essa profusão de tramas que vai filtrando a luz que entra no ambiente, ele vai se tornando mais envolvente a cada hora que passa, o sol que vai entrando, até o entardecer. Aqui também, em relação aos materiais, eu trabalhei com elementos bem naturais, bem brutalistas, como um quartzito, uma pedra natural, ao mesmo tempo que tem o de mais tecnológico da indústria, seja na cerâmica, seja no metal. Então essa união entre o feito à mão e o industrial é o que dá também toda a bosta aqui do ambiente. Aqui nesse projeto tem muita pesquisa por trás. Eu sempre gosto de explorar novos nomes, conhecer novos designers, novos artistas. E aqui eu fiz um garimpo aí Brasil afora. Então a gente tem desde artistas do Rio Grande do Sul à Amazônia. Então isso já faz parte do meu trabalho, do meu DNA e é sempre um prazer. Em relação à distribuição do espaço, são três ambientes integrados. Então, logo na entrada a gente tem uma sala de jantar, que ao mesmo tempo tem uma cozinha, que pode ser usada na área externa, interna, sempre na função do híbrido, de uma vida mais nômade, que a gente pode desmontar e morar em outro lugar. Também tem o living, que é o principal espaço que abraça, onde a gente tem essa camada de tapete que arremata o ambiente, e ainda o lavabo. Então a gente tem toda uma conexão aí e a gente se sente mais em casa.